Essa semana eu estive reunido com o pessoal ali na sorveteria Pink e está acontecendo muito acidente ali na principal, que é o Gino Marte. Eu estava pedindo uma lombada, estou com abarcinado, tudo. Vou falar com o pessoal da engenharia da URPS. E outra coisa, a rua faz acho que 30 anos que ela não tem melhoramento nenhum. Meu pai já entrou com vários requerimentos a respeito de implementação de recap. Então eu estou entrando também com esse requerimento. O telefone para quem quer conversar comigo aqui na câmera é 3238 1131